Aí peguei mais umas 20 com o meu, agora eu tô ensinando o dele. O meu já tava era ensinar. Ele tá ali no burinete. Eu tenho uma peia grande de vocês. Olha o tamanho dessa bicha aqui. Se eu não ensinar, não pega. Fala, bora. Os caras vieram aqui ontem, não pegaram nenhum, 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 nenhum. Vamos tirar a lata. Vamos tirar a lata, vamos tirar a lata e bota no outro lugar. Não, deixa eu ir primeiro, menino. Porque se eu chegar lá e não pegar, aí eu sei, aí pode tirar a lata, porque não tem a lata. Pera aí. Aí, desliga agora não, pode filmar o tamanho. Pera aí, deixa eu filmar ela aqui. É aro, aro o que, filho? Hã? É aro o que? Aro 20. Aro 20, ó. Opa! Tô ensinando, menino, de graça. Já abre, já abre logo. Não tô cobrando nadinho. Já abre uma pra comemorar. Tá. Deixa o tamanho da mão pra vocês. Com essa aqui é 80, 80 e bota. Aí, eu pedi a água no porco, né? Levanta ela aí. Que isso? Nós vamos beber uma, né? Beber uma agora.